O governador do estado de São Paulo anunciou esta semana a redução da alíquota do SMS para o combustível de avião. O objetivo é incentivar o turismo e aumentar o número de voos ofertados. O turismo é hoje considerado uma importante ferramenta para a geração de renda e emprego. Os incentivos ao setor tem retorno praticamente garantido. Como forma de fomentar as viagens no território paulista, o governo diminuiu o imposto sobre o combustível de aviação. O SMS vai passar de 25% para 12%. O foco é aumentar o fluxo turístico para o estado de São Paulo, para todas as regiões do estado, utilizando a malha dos aeroportos regionais, criando o programa São Paulo para Todos. As quatro empresas que operam nas regiões oeste e noroeste de São Paulo afirmaram por meio de nota que a medida é extremamente positiva para o desenvolvimento da aviação doméstica e que vão abrir novos voos no estado. Além disso, podem ser oferecidos benefícios como o stopover, que é quando o passageiro pode aproveitar por até alguns dias a cidade em que vai fazer conexão e só depois seguir viagem, sem custo adicional. Vantagens que animaram principalmente quem viaja com frequência. Eu acredito que fomenta o turismo no Brasil sim, pode fomentar. Para aumentar o turismo e aumentar o número de voos, acho que é válido. Eu acho que tudo que for para melhorar para o ser humano, para o brasileiro, tudo é válido. Com a mudança, a arrecadação prevista para 2019 sobre a comercialização de querosene aéreo vai cair de R$ 627 para R$ 422 milhões. A medida vai diminuir o custo operacional das companhias aéreas. E como contrapartida, o setor se comprometeu a criar em até 180 dias, 490 decolagens semanais em 70 novos voos para 21 estados. Em contrapartida, inclusive, as companhias aéreas estão verificando a possibilidade de aumentar de 7 para 13 as cidades do estado de São Paulo atendidas pelos voos das companhias aéreas. Então, com a redução das tarifas, o aumento das cidades atendidas acaba movimentando e gerando mais negócios para todo o setor.